Olá! E aí, gente? Boa tarde! Primeiramente, deixa eu pedir desculpa para vocês pelo atraso, tivemos problemas técnicos, mas vamos lá! Antes de mais nada, eu me chamo Fernanda, sou uma das integrantes do clube Robô Chicas, que é uma comunidade de mulheres, vou explicar já já, e aqui estamos, apresentando sobre o nosso projeto em desenvolvimento, o E-Move, que nada mais é que um robô humanoide em desenvolvimento. Sim, gente, é um robô tipo aquele de filme, mas vamos lá! Primeiro, né, quem somos nós? Como eu já dei uma introdução, nós somos uma comunidade 100% feminina, um clube feito por mulheres, para mulheres. A gente tem como três pilares, né, que a gente toma assim como alçado do grupo, a capacitação, a gente toma muito isso de que precisamos capacitar outras mulheres para que se sintam à vontade a entrar na área da STEAM. Monitoria, que é o momento em que a gente se dispõe a estar sempre junto, sabe, àquela mulher que tem dúvida ou que está insegura, ou que, por exemplo, participa, já está na área da STEAM, já participa das aulas, mas, por exemplo, tem vergonha de tirar uma dúvida com o professor e tal, então a gente se coloca nessa posição de monitora e, por fim, o nosso objetivo é criar também, sempre, acima de tudo, um ambiente de sororidade, sabe, de maneira a tornar sempre um ambiente seguro e que todas se sintam muito à vontade. Então, aqui somos nós, comunidade de capacitação e empoderamento feminino nas áreas da STEAM. Aqui é o nosso time, atualmente somos compostos por nove meninas, formadas em áreas, formadas e cursando áreas interdisciplinares, desde Amanda, que faz ciência da computação, Carol Balbino e Ana Carol de Lemos, que faz bacharelado interdisciplinar em ciência, tecnologia e inovação. Temos Larissa, que faz ciência da computação, eu e Itamires, que fazemos o mesmo curso das outras duas meninas, que é esse bacharelado, não sei se vocês conhecem. O BI é uma proposta nova da Universidade Federal da Bahia, de onde a gente faz parte, que visa uma formação interdisciplinar, em que permite que a gente escolha as matérias das mais diversas engenharias e no final do curso a gente realmente escolhe uma área em que focar. E ainda temos Yasmin, Letícia, que também é do mesmo curso, Yasmin, que faz engenharia da computação e Gabriele, que faz direito. E aqui é basicamente o que veremos durante a nossa apresentação. Primeiramente, a gente vai entender o que é o eMovie, que é a proposta desse robô humanoide, é um projeto que já existe da França. O Arthur Frankenstein, que é o nosso projeto de fato, o desenvolvimento do projeto, o futuro do projeto, o impacto que ele tem para a sociedade, e no final a gente abre para dúvidas para vocês. Tudo bem? Então, antes de mais nada, o que é o eMovie? Então, esse aqui é a foto do eMovie. Ele, como eu disse, é um robô humanoide que é construído 100% em impressão 3D, ou seja, a gente consegue... Ele é literalmente feito do zero. A gente imprime desde o pequeno torso do dedo, tá entendendo? Até o dedo do pé, até o braço inteiro. E aí, a gente consegue ir montando ele, né? A gente vai montando por membros para chegar no todo. Mas, então, ele é produzido em impressão 3D e é controlado por um microcontrolador que é chamado de Arduino. Não sei se vocês conhecem. Mas o Arduino é basicamente o cérebro do projeto. A gente conecta todos os atuadores, todos os motores nele, e o Arduino consegue controlar tudo que vai ser executado através dele. O eMovie, ele foi desenvolvido inicialmente por Gael Levin, tá vendo? Em setembro de 2011. E ele foi feito para fins artísticos, inicialmente. O Gael, ele é escultor, um escultor francês, e desenvolveu como se fosse a representação do corpo humano, né? Como se fosse só para apreciação da arte. Mas logo tomou uma proporção muito grande e foi tomando diversos fins, né? A gente vai ver mais da frente que ele pode ter diversos ramos de atuação. Mas, o que acontece? Ele foi construído pelo Gael, só que ele se trata de um projeto open source. Ou seja, ele basicamente é todo disponível. O Gael montou, de fato, mas ele deixou disponível no site do eMovie tudo sobre relacionado ao robô. Desde a montagem física, a parte da programação, a ligação dos motores. Então, é algo que já foi, de fato, construído, que geralmente é replicado e modificado para, enfim, fins de outros impactos, a não ser o meio artístico. Não é isso? Só que agora vem o X da questão, né? Que é o nosso projeto, o Arthur Frankenstein. Só que quem vai explicar ele é Carol, vou passar a fala para ela. Mas, antes de tudo, só para vocês sentirem um gostinho do que é uma imagem física, a gente tem aqui um vídeo de uma parte do nosso, do Arthur, já funcionando, que é a parte da cabeça. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer ele todo, porque a gente teria que, de fato, pagar uma passagem a mais no avião, tá entendendo? Colocar ele sentadinho lá. Acho que seria um pouco bizarro, porque ele está com um membro faltando ali, outro aqui. A cabeça, às vezes, solta, porque ele está em desenvolvimento. Então, a gente optou por deixar ele quietinho, lá, guardado. E a gente trouxe aqui só um braço de demonstração que a gente vai passar no final para vocês verem mais de perto. Tá entendendo? Mas, vou deixar aqui o vídeo e vou passar a fala para a Carol. Dá play aí. Alô, alô. Dá play aí. Tá? Vocês estão conseguindo me escutar? Tá. A gente teve um probleminha aqui com o vídeo que ele não carregou, mas não tem problema que no final a gente passa, beleza? Só para a gente não se atrasar mais. Tá. Oi, pessoal. Meu nome é Carol. E como o Fernando mesmo introduziu, a gente vai falar um pouco sobre o que é o Arthur Francistin. Pode passar. Então, esse é um projeto realizado pela PRPG e pela Universidade Federal da Bahia. E nós, com muito prazer, estamos como equipe executora do projeto. Como o Fernando mesmo falou, o eMove é um projeto open source. Então, qualquer pessoa que decide montar o eMove, você pode também nomear, porque ele é um robô que vai se tornar seu. Então, você pode dar outras aplicações para ele. E, falando especificamente do Arthur Francistin, ele busca explorar diversas áreas interdisciplinares da ciência, mais especificamente no nosso estado, na Bahia. E ele busca reunir todas essas áreas, tanto a área da ciência, da tecnologia, das artes e da matemática. Uma das aplicações, por exemplo, que a gente poderia incluir a interdisciplinaridade seria o eMove, o robô, o Arthur, explicando libras ou captando sinais atmosféricos. Então, até os movimentos artísticos, que ele consegue fazer com os braços, entra também nessa interdisciplinaridade. Então, o objetivo é disseminar as ciências em geral, na Bahia. Agora eu vou passar para... Desculpa, pode falar. Bom dia, boa tarde, gente. Prazer de novo, meu nome é Amanda. E eu vou falar sobre o desenvolvimento do projeto. Como já ficou um pouco claro ali, a gente teve dois momentos. Um, que foi um projeto propriamente dito nosso, que estávamos fazendo 100% sozinhas. e outro, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a PRBPG, que aí a gente conseguiu fundos, né? Porque a gente faz muita coisa aqui por amor. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa, a gente também precisa de dinheiro. Então, aqui é o primeiro momento. Inclusive, está aquela montagem ali. Começamos pelos dedos da mão esquerda. E assim, como já falamos, é um projeto todo de prototipagem rápida. Então, a gente consegue fazer tudo com a impressora 3D. Então, cada pedacinho desse dedo foi impresso na impressora. Dá pra perceber, então, que foram muitas horas de impressão, né? Ali, já é um dedo montado, que a gente fez um teste com o servomotor pra ver o funcionamento dele. Basicamente, ele abrindo e fechando. É, o primeiro protótipo. E, entre, né, dentro do dedo, entre um, um e outro, vamos dizer assim, uma cavidade e outra, a gente passa fios, que são fios de pesca, pra gente conseguir fazer a mobilidade dele. O servo vai fazer o trabalho de comprimir os fios. Exatamente. O servo vai fazer o trabalho de comprimir os fios. Aqui é a mão toda montada, que a gente consegue também ter toda a mobilidade, puxa os fios, ela fecha e ela abre. Aqui é uma parte do... Registrando o nosso trabalho. A gente já tem até uma parte do antebraço aqui, meia banda, vamos dizer assim. Sim, até o bíceps. Aqui é uma parte do pulso, uma parte do antebraço aqui também. Aqui é onde vai ser alojado os servos motores, ali inclusive já estão. E aqui, só pra deixar registrado alguns perrengues que nós tivemos, é que, como eu disse, tudo foi feito com a impressora 3D. E às vezes ela dá problema, né? Você bota um arquivo pra ela imprimir durante oito horas e quando você chega no outro dia, você encontra a impressora assim. Mas, tudo bem. Ah, e um ponto importante, que a gente ainda não mencionou, é que, algumas meninas aqui participaram da antiga Campus Party, que foi em São Paulo, se eu não me engano, a outra edição. E nessa edição, as meninas participaram de um sorteio da empresa Vult 3D e elas ganharam um filamento, que foi esse filamento Pladu, Azul Safira. Então, elas voltaram pra casa com dois quilos de filamento e foi com ele que a gente conseguiu começar a imprimir o robô, porque a gente não tinha filamento nenhum. Então, acho que é importante mencionar isso aqui, porque foi um apoio dado pelo Campus Party, que nos possibilitou começar um projeto. Aqui são basicamente todas as peças que a gente já imprimiu. A gente está quase finalizando o braço esquerdo e mais algumas peças ali, soltas. E aqui começa a segunda etapa, que foi quando tivemos a oportunidade de participar do incentivo da PRPG. Então, a equipe de lá mandou um e-mail pro Gael, que é o dono do projeto, nos identificando. Então, ele mandou essa resposta dizendo que a gente já está no mapa. Então, o Salvador ali já consta no mapa do InMovie. Quem quiser entrar lá, já está registrado e vai estar registrado o Arthur Frankstein. Sim, somos a equipe construtora do Arthur Frankstein. No primeiro momento que a gente imprimiu aquele ali, nós estávamos usando a impressora do Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação da UFBA, que é o instituto que a gente estuda. Então, não era uma impressora nossa. Mas já para esse projeto, quando a gente tem fundos e pessoas que vão financiar, nós conseguimos comprar duas impressoras que trabalharam dia e noite, vamos dizer assim, durante o último mês. E ao todo, que a gente já conseguiu imprimir a cabeça, os dois bíceps, e já está começando o torso, foram 900 horas de impressão e 6 kg de filamento. Então, é muito trabalho, mas está valendo a pena. Aqui são as peças da cabeça. Depois a gente vai mostrar a montada, porque assim ficou um pouco abstrato, mas cada pecinha dessa aí foi uma impressão. As brancas e as pretas, tá? Ali foi só para a gente testar a impressora. Tudo bem. aqui a mão de novo, mas é a mesma que a gente imprimiu da outra vez, só que agora não há outra cor de filamento. É. E aqui, o bíceps totalmente montado. E por enquanto, é isso, além da cabeça montada. A gente tem outras ideias para fazer no Arthur Frankstein, porque o nome, inclusive, foi uma homenagem a uma pessoa, então a ideia também era modelar o rosto, a feição dessa pessoa, e aí a gente fazer uma sobreposição e conseguir imprimir de fato o rosto da pessoa, mas a gente está com um prazo um pouco curto, porque esse projeto é para ser demonstrado na Semana de Ciência e Tecnologia da UFBA, que vai acontecer em outubro também, então, semana que vem, está tudo muito em cima, então a gente está tentando fazer o que a gente pode. A gente vai entregar um óbvio, uma boa impressão, um bom projeto, mas talvez não 100% com tudo que ele pode oferecer. E é isso. Eu acho que talvez tenha ficado uma coisa aqui um pouco confusa, não sei, mas quando assisti na apresentação acho que pode ter surgido essa dúvida. Olha, a gente começou o nosso antes de ser incluída no mapa, no caso, antes de estar em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da nossa Universidade, que é esse roxo. Esse roxo aqui a gente fez por nós, por conta da nossa, com o filamento que a gente ganhou, como ela falou, e foi algo que a gente já tinha vontade de executar, e depois que surgiu a oportunidade de fazer em parceria e que aí sim, a gente recebeu patrocínio, começamos a receber verba para o projeto, porque o nosso trabalho é sempre por amor e a gente conseguiu comprar impressório e tudo mais. Então, o que tem de roxo é nosso, é a nossa chica. E o que está de branco, que é o Arthur, o nome até entrega que é um clube todo feminino construindo um robô com o nome Arthur, é porque foi escolha da faculdade, da universidade, entendeu? que é quem está nos financiando. Então, só para deixar claro. Quanto ao futuro do projeto, referente ao Arthur, como a Amanda já citou, semana que vem a gente vai estar apresentando ele, oficialmente, na semana de ciência e tecnologia da nossa faculdade, e com isso, a gente vai apresentar até onde a gente desenvolveu. Fora parte, a gente ainda tem mais uns seis meses de projeto, porque o total é um ano, e dentro desse tempo a gente pretende implementar alguns sensores para que ele possa ter uma utilização no meio ambiental. A ideia é que a gente consiga ensinar, além de eletrônica básica, nas escolas, a gente consiga ensinar também sobre a questão ambiental. No caso, o que a gente pensa para ele é que o dedo tem um sensor que consiga medir o pH e a temperatura da água. Então, a gente vai fazer uma adaptação, a gente está estudando ainda qual sensor exatamente a gente vai utilizar, mas o dedo dele na foto, deixa eu ver a foto antiga, se dá para ver, na ponta do dedo dele. A gente ainda não encaixou, está vendo, porque a ideia é que a gente faça um molde para que caiba perfeitamente o sensor dentro, e fique impermeável. E, fora isso, para nós, fora a parte do Arthur, a nossa ideia é também construir a nossa estica por completo. Só para deixar claro, a gente é a primeira equipe do Brasil a construir esse projeto de maneira inteira, está entendendo? Porque até então só é reaplicado o projeto do InMovie, só é construído partes dele. É comum você ver na internet, por exemplo, só a mão, só o braço, só a perna, só a cabeça, só o torso, mas a gente não. Aí está se propondo a fazer como aquela primeira imagem do slide, construir ele por completo, com todos os movimentos e com conversação, que é um diferencial também. que inclusive era o vídeo que ia passar, mas não carregou, a gente vai mostrar no final. A gente saiu da Bahia já deixando ele falando, que a gente conseguiu implementar ele junto ao chat GPT, então ele ouve, capta, digita no chat, consegue devolver uma resposta, só que até então a gente ainda está usando a plataforma do InMovie, ou seja, ele ainda está falando inglês, mas a gente vai ajeitar isso, tudo bem? e vou passar agora a fala para a Yasmin, que vai falar um pouco sobre os impactos na sociedade. Olá pessoal, então, alguns impactos que o InMovie tem na sociedade, é por exemplo, a sensibilidade robótica, já que é um projeto open source, então qualquer pessoa pode estudar, entrar na plataforma e tentar montá-lo, e isso é, proporcionando maior conhecimento, como por exemplo, o conhecimento que a gente está tendo montando esse projeto, tanto de eletrônica básica, como do desenvolvimento do robô, e além disso, dá para utilizá-lo na educação, justamente por isso, é um dos nossos objetivos, utilizar esse robô, montar outros para passar nas escolas e conseguir ensinar a eletrônica básica utilizando o InMovie. Ele também é muito importante para pesquisas, já que você consegue estudar e adicionar outros projetos ao InMovie, como por exemplo, essa questão da, da, medição de pH, temperatura da água, é um projeto que a gente está fazendo, novo, que a gente pode adicionar ao InMovie. e o criador, o Gael, só pede para que tudo que você fizer adicional, você tem que divulgar, você tem que adicionar na plataforma dele para que todos tenham acesso e todos consigam utilizar do que você fez. Então, isso cria uma comunidade colaborativa, porque cada pessoa pode ajudar a montar o Gael, a adicionar uma nova, uma nova funcionalidade para o Gael. ele também é muito importante para a acessibilidade assistiva, já que a gente pode adaptá-lo, fazendo com que as pessoas consigam, para que possa ser possível ajudar pessoas com deficiência em atividades básicas, ele pode ajudar muito em atividades do dia a dia, por exemplo. como prometido, a gente vai mostrar agora o vídeo para poder vocês terem uma interação maior e ver a proposta, porque assim, falando, fica muito abstrato, isso, né? Obrigado. 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 Eu sou um homem. Escuta-me. Ei, o que é seu nome? Eu sou a mulher. Você perguntou? Sim. Não sei se deu para escutar, deu? A gente consegue perguntar o nome dele, ele fala meu nome é Arthur. A gente consegue perguntar de onde é e ele fala que é francês. Então, já tem alguma coisa... Ah, e também pode pedir para ele cantar músicas, porque tem algumas músicas cadastradas na plataforma e ele canta. Canta muito bem, viu? Fica toda hora repetindo, parecendo um papagaio. É... É isso. Ah, Amanda, abrindo as partes do computador. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Vamos, gente. Não tem curiosidade? Um robô praticamente aí andando, falando. É... Olha lá, ó. Boa tarde, tá? Meu nome é Carla. Na mesma pegada do projeto de vocês, pode se estender para a área da saúde, por exemplo? Eu acho que depende da aplicação, por exemplo, em que parte da área da saúde você pensa. A ideia seria você falar que ele te vai te escanear e para te reconhecer outras vezes, correto? A pegada de reconhecer outra vez seria, assim, escanear você e te dar, tipo, o diagnóstico, a temperatura, vamos dizer assim. Tipo aqueles lazers, viu? Isso pode ser uma área de aplicação, sim. Como eu mencionava anteriormente, é uma área interdisciplinar. Então, é por isso que é um projeto de pesquisa, porque ideias como essa podem ser adequadas ao projeto. E ele pode se desenvolver para isso. É um campo muito amplo. Tanto para processamento de linguagem natural, visão complacional, o que mais? Até a própria parte mecânica mesmo do robô. Então, isso sim é uma possibilidade de aplicação para a área da saúde. Rapidinho, só que eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir a pergunta dela. Conseguiu? Só para complementar, referente... Isso é uma possibilidade, como o Carol falou, mas referente ao nosso projeto, de fato. Não, ele não escaneia e tira a temperatura, né? A ideia dele escanear é só, de fato, reconhecer como... Por exemplo, aquelas fechaduras, sabe, que você abre com a face? Então, é só ele saber quem é você. Então, ele te escaneia e vai te perguntar, né, quem é você? Aí, você responde e ele fica já salvo no seu banco de imagem. E aí, quando ele te visualiza outra vez, ele fala, olá fulano, olá fulano, olá fulano, olá tal, que já te conhece. Eu queria saber se vocês têm um plano de levar esse robô para o resto do Brasil e não ficar só na Bahia. Então... Alguém quer... É, é um sonho, né? Alguém quer responder essa? É um sonho, como as meninas falaram. Se a gente tiver oportunidade, é um sim bem grande. Mas, primeiro, a gente tem que terminar de desenvolver, né? A gente precisa de verba, a gente precisa de tempo. Porque, aqui, nós somos um clube e nós temos que conciliar as atividades do clube com nossa vida acadêmica também. Então, é uma coisa muito complicada. Mas, é um sim. A gente quer. Só quanto a isso, né? É uma coisa interessante porque, como a colega falou, a proposta é que, quando a gente acabe, já existe, na verdade, um desafio. Tá até aqui na camisa. O governo do estado da Bahia, na Secretaria de Educação, nos desafiou que, caso a gente consiga terminar, de fato, esse projeto de maneira inteira, por ele ser o primeiro do Brasil, ele vai ter um respaldo maior na Bahia, porque a proposta, né, como a gente sabe, é um tanto quanto enrolado tudo vindo do governo, mas a proposta é que seja reaplicado um robô por escola estadual, entendeu? Da Bahia, no caso. Pra que eles possam ter essa implementação e ter esse contato, né, mais direto com a tecnologia. Mas são promessas, né? A gente nem terminou a primeira parte ainda, não dá pra garantir a segunda, mas é um sonho, sim. Oi. É, eu queria saber se vocês sonham alto com o Arthur. Tipo, se vocês têm planos muito fora da casinha, tipo, ah, vamos fazer uma Alexa robô, tipo, super tecnológica. Se vocês têm algum pensamento, assim, que realmente saia do plano inicial. Não fala isso, que as meninas me batem. Eu sou uma pessoa extremamente criativa e, às vezes, eu acordo assim do lado e falo, vamos fazer tal coisa? Tipo aqui. A gente chegou aqui porque só foi na outra edição de São Paulo, como elas falaram, só eu, Yasmin e Gabi. E a gente voltou e falou, não, a gente vai pra Amazônia, sim. A metade nunca nem tinha viajado de avião, a gente sem um testão no bolso. A gente, vamos pra Amazônia, sim. E aí a gente vai. Mas, enfim, voltando aqui, enquanto a Chica... Quer responder? Hã? Quero que você tenha alguma ideia. Ah, eu tenho também, né? Gente... Ó, o e-move já foi um projeto fora da casinha pra gente, porque assim, a gente não tinha nada. A gente não tinha impressora, a gente não tinha filamento, não tinha dinheiro pra comprar servo. Aí a gente falou assim, vamos fazer. Surgiu um filamento da Campus Party, do nada. De sorteio, gente. Sorteio. Sim. Se quem não quer nada chegou, gritaram o nome. Eu tava pensando, ela levou filamento, a gente nem tinha impressora. Levamos o filamento. Lá o técnico nosso que emprestou a impressora, que antes a gente não tinha uma impressora do instituto, da faculdade. Mas o técnico se solidarizou, né? Porque a gente tinha um filamento e não tinha impressora. Levou a impressora pessoal dele e a gente começou a imprimir em nome. Pois é. Na verdade, o instituto tinha uma impressora lá, mas tava quebrada. Então a gente também não conseguia usar. Mas assim, uma aplicação que eu particularmente sonho é trabalhar como um processamento de linguagem natural pra que cada vez ele aprenda mais o português brasileiro e comece a trabalhar justamente como você falou aí da questão da Alexa, que é uma coisa que ainda precisa melhorar muito e é uma área de pesquisa a se explorar. E visão também computacional pra também fazer outras coisas no futuro. Então, sim, tem muita, muita coisa. Assim, caramba, muita coisa, muita coisa. É porque quando a gente fala de, principalmente, de uma plataforma Pessoa e a gente fala de, por exemplo, programação com Arduino, as possibilidades é a sua imaginação e financeiras, né? A limitação é ter onde o seu bolso te leva. E nós particularmente são pessoas muito criativas e dedicadas, então eu acredito que surgir algo na caixinha a gente vai se jogar de cabeça porque a gente tem essas loucuras. Mas é isso. A gente tá com tempo ainda, né? Tá. Ó, ainda tem um tempinho, quem quiser ainda falar, perguntar, a gente tá aqui, mas qualquer coisa, se não a gente vai encerrar, mas nos sigam nas nossas redes sociais e aí vocês vão acompanhar, né? Se a gente for rodar pelo Brasil, vocês vão ver lá. Ó, a gente tem 15 minutos. Vocês estão sentindo muito acanhados, mas podem perguntar, se sintam à vontade. De fato, as possibilidades são inúmeras. A gente tá aqui, estamos com uma mesa ali, atrás desse palco, uma mesa das robôs chicas, vocês vão ver logo um cartaz gigante nosso. Uma mesa rosa também, não tem como mudar. E se quiserem chegar lá depois, tirar foto, conversar, bater um papo. A gente tem outros projetos, porque como eu disse, nosso objetivo é capacitar mulheres, então agora a gente tá com esse projeto aqui. Mas a ideia é que depois a gente possa ensinar também como se faz, sabe? Realizar oficinas, tem que ser por membros, a ensinar a montar uma mão, a ensinar a montar um braço. Porque é o nosso objetivo, não reter o conhecimento só pra gente, jamais. Como diz o nosso lema, é robotize como uma garota. Então a gente quer que mais garotas sejam também da área, entrem, se arrisquem. E estamos aqui. Qualquer dúvida, podem perguntar. Estão ali, nos sigam nas redes sociais. E é isso, muito obrigada. Quem quiser dar uma olhadinha no braço também, a gente vai levar lá pra mesa, porque ele tá meio... Aí a gente leva lá e vocês podem olhar mais de perto, pegar e tal. E tem também um holograma que a gente tá na mesa. Assim, a gente também tem um projetinho lá que a gente montou na estante da oficina. Se vocês quiserem também dar uma olhada como foi, tá lá também. E é isso, muito obrigada, tá gente? Tchau. Tchau.